Salve, salve pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Kerferson do canal Action Gamer. Hoje eu vou trazer pra vocês aí uma combinação top aí do CR7. Uma nova combinação 100% aí que você vai conseguir trazer essa fera, esse mito para o seu time aí, beleza? Então eu já peço pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho que são as notificações para receber todos os próximos vídeos. E se for possível, cara, deixa o seu like aí, beleza? Além de fazer a combinação, eu vou fazer, eu vou treinar o Cristiano Ronaldo, vou usar preparadores ali nele, de XP. Vamos ver até onde que ele vai chegar, até qual nível ele vai chegar. Então a combinação, basicamente, é o olheiro da liga italiana, né? Ponta esquerda. Eu tenho ele aqui. E habilidade ofensiva, vai dar o CR7 100%. Top demais. Um dos melhores do game aí, cara. Então, vamos fazer agora o treinamento dele aí. Vamos ver até qual nível ele vai chegar, hein? Ele aqui já tá no nível 33. Vou colocar esse ponto à esquerda aqui, que é de Portugal, é ala produtivo. E vamos ver aí se vai dar alguma bugada, hein? Bugou não. Deu 2.700 e pouco só. Nem subiu de nível. Então eu vou colocar esses preparadores aqui, que eu tenho aqui. Só pra alavancar o nível dele. Eu até achei que poderia bugar pela posição, mas... Não deu nada, não. Posição, estilo de jogo. Vamos lá, e vai até o nível 36, com esses preparadores especiais. Tá monstro, cara. Esse é o CR7, bugado. Top demais. Ficou com 92 de velocidade. 97, habilidade ofensiva. O que mais subiu? Finalização, 99. Chute colocado, 90. Ficou top, cara. Deixa eu ver se eu ainda... Vamos ver aqui se eu acho um. Transformar o Drax, preparador também. Drax, Perote. É só eles, né? Não dá pra transformar mais ninguém, não. Vamos ver aqui se dá uma melhorada. 7.000 só. O CR7 não buga por nada. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Falta só dois níveis aí pra ele chegar ao máximo. Se você quiser compartilhar esse vídeo também pra ajudar o canal. Tamo junto. Valeu aí, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho